Turma, Rafael Vanucci, quero te fazer um convite muito especial, hoje é dia de trabalho, eu tô realizando mais uma direção geral de um projeto de um DVD muito bacana, tô aqui em Uberlândia no Estúdio Bar, porque hoje tem gravação do DVD de um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, DVD Tony Carlo, ao vivo no Estúdio Bar em Uberlândia. Acompanha comigo, vamos juntos pra você conhecer um pouquinho desse projeto. Bora! Bom, tá quase tudo pronto, mais uma gravação, afinando a luz aqui, terminando de passar a luz de fotografia, mas mais um trabalho, muito feliz de estar aqui. Esse ano eu acho que é o nono DVD que eu gravo em Uberlândia, a maioria deles produção do meu amigo Júnior Melo, fizemos Diego e Vitor Hugo, DVD Equilíbrio da Facas, fizemos Solange Almeida, ao vivo em Uberlândia, fizemos Thales Lessa, socialzinha do Lessa, fizemos, poxa, quantos DVDs que a gente fez aí esse ano, sou sempre tão bem recebido aqui no Estúdio Bar, pelo Juninho Melo, pelo Marcelo Sheba e mais um DVD pra entrar pra história aí, pra somar na carreira desse grande artista Tony Carlo. Vamos pra cima que vai começar, tá quase tudo pronto, vambora, vamo temar! Tô meu amigo, meu diretor de vídeos, cara que sempre resolve os meus problemas e faz toda a parte de vídeo aqui em Uberlândia, meu grande amigo parceiro Pupu, Pupu Filmes, bora? Bora! Tá mais um? Tá mais uma, né? Bora! Já! Essa é a vida muito importante que vocês vão ficar internos na briga do artista, né? Vão passar 10, 15 anos e vai estar imprimida ali naquela tela a imagem de cada um de vocês, o sorriso, brincadeira, o canto, a mãozinha pra cima, o divertimento. A nossa maior intenção é que vocês se divirtam. Toda vez que vocês estiverem se divertindo, a gente vai ter um resultado bacana. Então vocês fiquem à vontade pra vocês brincarem, divertir, brindar, pegar celular, curtir, tirar foto. Quando puder cantar, cantem mesmo, sabe? Balançar a mãozinha. É sempre muito importante qualquer tipo de atitude que vocês tenham. O Tony vai vir aqui e vai pra lá. Aí a gente fecha nisso aqui, esquece isso aqui. Grua, cabeçona aqui, ó. Sacou? Todo mundo aqui. Rony aqui do Sanfona, todo mundo aqui. Pra ele terminar aqui, ele vai fazer o final da música toda ali. Tá? Vamos lá? Vamos gravar? Vamos gravar, atenção, todo mundo. Rec nas câmeras. Gravando! Acabou, acabou, eu não sou mais o amor da sua vida. Mas se quiser fazer gostoso, me liga. Mas se quiser fazer gostoso, me liga. Acabou, acabou, eu não sou mais o amor da sua vida. Mas se quiser fazer gostoso, me liga. Meu coração te odeia. Acabou! Acabou! Não vou mais brinhar, eu tô cansado. Acabou, olha aí, ó. Pipoco! Ele que escolheu a música do final que chama Acabou, por quê? Ser gênio, tem. Sucesso, meu irmão. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Esse aqui, ó, um dos produtores desse projeto. Marcelo Sheba, gênio, esses arranjos. Tudo coisa do homem. O homem do violão do Brasil. Obrigado, mais um projeto, irmão. Marcelo Sheba! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tenho que respeitar esse homem aqui, ó. Acho que é o décimo DVD que nós faz no ano. Tem que respeitar aqui, ó. Obrigado, mais uma vez. Graças a Deus. É cada um melhor que você. Juninho Melo é o cara, um dos maiores produtores do Brasil, um grande amigo. É um prazer trabalhar com você. Prazer é meu. Obrigado. Bora! Tudo bem, Juninho Melo!